Fala galera, Vick na área, beleza? Hoje eu vou apresentar pra vocês a Operadora Mara, mas não do jogo, a da vida real, sim ela existe, e não é a sósia, é a própria, o nome dela é Alex Zedra, ela é youtuber, streamer, apaixonada pelo Call of Duty e apaixonada por armas, vocês sabiam dela? Eu não sabia, encontrei por acaso, então vou mostrar aí pra vocês. O vídeo que vocês estão vendo no fundo, ela indo numa loja, procurando pelo pôster dela, pra ela ter na casa dela, ela acaba encontrando, o rapaz entrega pra ela, e logo em seguida eu vou mostrar pra vocês o arsenal que ela tem em casa, inclusive várias armas, muito bacana, tem no jogo, são muito bonitas as armas. Mas antes de eu mostrar o próximo vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, eu inclusive, nesse momento, era pra colocar minha vinheta, falei, não, não, não vou fazer isso com a galera, o pessoal vai achar ruim, deixar seguir e fluir, mas então só se inscreve no canal pra dar aquela força, beleza pessoal? Agora eu vou mostrar o arsenal que ela tem em casa, e quais são as armas. Ela começa explicando que as armas que estão aí não são todas do arsenal dela, mas ela não vai mostrar todas pro vídeo não ficar muito longo, então ela vai começar com as armas que ela mais gosta, essa aí é a CZ Scorpion, eu vou colocar o nome das armas, pra ficar mais fácil de você identificar, e é uma arma que ela jogava muito no Black Ops 2, e por isso que ela resolveu comprar, ela gosta bastante. Bom, essa já é conhecida, né? Essa é a Vector, né, o Fenec. Ela fala que ela, você pode comprar ela de vários calibres. Ela gosta muito dessa submachine gun, porque ela falou que é a submachine gun mais rápida que ela já tirou na vida. Bom, essa não precisa nem colocar, né, pessoal? Essa é a Desert Eagle, dourada, cara, olha. E pode vir de dois calibres, né, e essa aí que ela tem é a .45, que é a maior. Aqui ela fala que, quando eu pergunto pra ela qual a arma preferida dela, ela fala que tem várias armas, mas a preferida é esse rifle. Ela fala que é a parecida KMK2 do Call of Duty, mas é a .45, 70, Marlin. Cara, sai, ela tem um recoil, absurdo, vai mostrá-la agora, atirando com ela. Olha o recoil dessa arma, velho. Não reclamem do recoil da MK2 no Call of Duty, hein? Essa SCAR, né, pessoal, é muito bonita, né? Muito mais bonita do que parece no jogo. Ela fala que essa é uma versão diferente da SCAR-H e a SCAR-L. E eu não entendo de arma, pessoal. Então, se vocês entendem aí, escreve no comentário aí, que arma é exatamente essa. Mas é uma SCAR, mas é uma variante diferente da SCAR-H e SCAR-L. É, ela falou que essa versão é uma versão mais bad boy aí da SCAR-H. Então, a maioria que eu peguei foi, provavelmente, 600 yards. Não é realmente tão longe. Mas é porque eu vivo em um lugar onde eu não tenho 1000 yards de espaço. Então, todas essas armas... Aqui ela fala que todas aquelas armas sempre estão descarregadas. Mas que essa pistola, ela sempre deixa carregada. Que é a pistola Walter Q5. Aí ela fala que é o novo PC dela. Mas que ela está atualizando ainda. A mesa, os equipamentos... É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Então, deixa o like aí. Compartilhe com um amigo que não conhecia ela. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquela força. Porque o crescimento do canal depende da ajuda de vocês. E eu vou deixar aí embaixo o link da página dela. Onde tem todas as redes sociais dela. Youtube, Twitch, Instagram. Entra lá que tem os vídeos completos. Tem bastante vídeo legal. Dá força lá para ela. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu!